Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês esse apartamento disponível para locação aqui no condomínio residencial Tulipas, aqui no bairro do Bom Retiro, região aqui do Novo Horizonte, tá? É um condomínio novo, construção nova, apartamento também nunca habitado, piso aqui da sala e dos dormitórios, todo aí laminado, tá? Pintura toda nova, tá? Foi entregue recentemente aí pela construtora. É, corzinha aqui toda, piso frio, aqui paredes meio azulejadas aqui, até a metade. Aqui, a pia, o tanque e o diferencial desse apartamento, pessoal, é o quê? Esse apartamento é com quintal, olha aqui, olha o espaço desse quintal. Tem casa aí que não tem, que não tem esse espaço desse quintal aqui, gente. Dá para fazer uma área de, uma área gourmet, né? Fazer um churrasco aqui com a galera. Então, tem esse diferencial aí no apartamento. Aqui, vamos dar uma olhada nos outros dormitórios. Aqui também todo isolaminado. E a vista aqui dá para o estacionamento, tá? Dá para ver até o seu carro aí da, do seu quarto, tá bom? O banheiro aqui. Também tem um bom espaço, pia e o espaço para colocar o box, né? Tem toda essa facilidade aí. E aqui o segundo dormitório, tá? Também tem piso laminado, todo novo. E aqui temos também a vista do condomínio. É, o condomínio também, gente, conta aí com área kids, área gourmet. É, tem bastante área de lazer aí no condomínio, tá? É, tá disponível aqui na Imobiliária Impera. Focado em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel e deseja ver ele anunciado conosco, é só nos contratar. Temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel. Então, por hoje é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.